Meu nome é Luciene Cunha, sou ergonomista e vou apresentar para vocês um trabalho relacionado ao aprimoramento da interação com os trabalhadores. A prática é essa denominada interação e segurança sob o olhar de fatores humanos e ergonomia. Assim, baseado nos conceitos de ergonomia e fatores humanos, tem-se que o trabalho prescrito é a tarefa. É o que está prescrito na empresa, que orienta as atividades. São condições determinadas, resultados esses antecipados, previstos. Do outro lado, tem-se que na prática, na realidade de trabalho, acontecem diversas variabilidades do processo. São as condições reais, os resultados efetivos, onde os trabalhadores precisam adotar estratégias para administrar a distância entre regras e procedimentos e as diversas variabilidades do processo. Baseados nos conceitos de ergonomia e fatores humanos, a interação e segurança, ela tem por objetivo entender o que facilita ou dificulta o trabalho na prática, contribuindo assim para o aprendizado organizacional a partir da incorporação dos saberes dos trabalhadores em potenciais melhorias em prol da segurança e da produtividade. Visa também a promoção, a partir desse conhecimento da atividade real, a promoção de um ambiente de colaboração, por meio da escuta ativa, diálogo respeitoso e empático e o fortalecimento da confiança entre as partes. Uma oportunidade ímpar para se identificar boas práticas nas diversas situações de trabalho e de aprender com quem executa, uma vez que o trabalho é executado sob diversas condições variáveis. Como bases estruturais para a prática, tem-se que a necessidade de estar presente na área, é a presença na área, a presença na onde a atividade acontece, a atividade real acontece. Indo além dos indicadores, gerenciar a segurança além dos indicadores. Outra base, outro fundamento que a gente estabelece dentro da interação é saber escutar, praticar a escuta ativa, interagir com as pessoas de forma genuína, praticando a empatia, aprendendo com as pessoas por meio de seus saberes práticos, e assim avaliar possíveis melhorias que venham a ser indicadas em conjunto com os trabalhadores. Parte do princípio também de que com essa escuta, com essa presença na área, de se colocar no lugar do outro, a gente vai construindo, fortalecendo a confiança mútua. Após a interação, identificando possíveis dificuldades da realização da atividade, é hora de cuidar com o estabelecimento de ações de melhorias para tornar o trabalho seguro ou eficiente. Precisamos também pensar no feedback, na qualidade de retorno a essa interação realizada com o trabalhador. Dentre os fatores identificados durante as interações, os aspectos organizacionais foram os que mais se destacaram como necessidade de melhorias, estando estas a questão da comunicação entre as lideranças e equipes, entre empresa e organização, entre executantes e gestão, burocracia e acesso de burocracias e documentos, rotatividade entre as equipes, além da não incorporação das experiências dos trabalhadores em normas e procedimentos. A partir do conhecimento da atividade real, foi possível implementar em torno de 59% das sugestões de melhorias apontadas pelos trabalhadores durante as interações, fatuais muito relevantes pelo conhecimento da atividade real. Assim, a prática de segurança contribuiu para o maior engajamento da força de trabalho, houve soluções práticas de baixo custo desenvolvidas pelos próprios executantes, houve disseminação de boas práticas, além da oportunidade de excelentes aprendizados para a organização. Por fim, chegamos à apresentação deste trabalho com bastante satisfação e reconhecimento de que esta prática pode surtir muito efeito para o aprimoramento da nossa cultura de segurança. Uma cultura de segurança baseada na aprendizagem proativa, junto aos trabalhadores, junto à atividade real. é um caminho para aprimorar o desempenho da segurança em nossas atividades. Muito obrigada!